E aí pessoal, mais uma gameplay no modo cooperativo com o Menski, agora com o level 10, tá? Então com o level 10 agora temos alguns upgrades disponíveis e também o Nuclear Annihilation, né? Que é a aniquilação nuclear, que vocês estão vendo lá em cima o CTRL V. Mas só que eu acredito que vai ser um pouco difícil de utilizar, porque ele demora muito para carregar aquela energia, né? Em vermelho, que vocês estão vendo no meio. Ele está como 2, para poder soltar esse nuclear ele tem que chegar até 100. E é lógico que nesse meio tempo eu vou utilizar aquele especial do Zerg, né? Que ajuda bastante nas fases iniciais do Menski. Então eu acredito que vai ser bem difícil usar esse especial, né? Nesse mapa. E eu também não gosto muito desse mapa, porque... Nossa, não sei. É bem chato, por quê? Existe assim uma disputa entre dois heróis, em que eles ganham se você aproximar as suas tropas próximas ao herói, né? Mas tem que ser você e o seu companheiro, né? Então eu tenho que fazer isso e no meio desse caminho existe um trajeto... Em que tem várias fortificações ou defesas inimigas, né? Então conforme você vai avançando, você tem que fazer a limpa dessas defesas inimigas. Mas não é somente isso, tem assim... Existem outros bosses, né? Ou chefões que aparecem... Dois ou três, né? Que aparecem assim durante o jogo. Em que se você estiver com tropas fracas, nossa, não dá muito certo. E que nem eu comentei anteriormente, o Menski... Ele demora muito pra desenvolver, né? Então essa é uma das piores mapas pra você utilizar o Menski. Tanto é que os soldados, né? As tropas que é gerado no centro de comando... Mesmo você colocando todos os upgrades de armadura ou de arma... Nossa, os caras morrem com muita facilidade, né? Então eu acho que esse é uma das grandes desvantagens do Menski. E uma outra coisa também é que pra você fazer a expansão... Você também tem que limpar um pouco a base inimiga, né? Então essa fase aparentemente é uma fase bem rápida... Mas isso aqui também vem vários ataques inimigos, né? Então não dá tempo assim e nem condições favoráveis pra você poder desenvolver de uma forma sólida... E poder ir avançando na fase, né? Então... Que nem eu comentei... Essa fase assim, esse mapa, você vai ter que depender muito do seu colega... E se não tivessem a ajuda dele, é praticamente que um game over, né? Teve outras que eu joguei nesse mapa... Em que... Eu dependia bastante, né? Do meu companheiro... Mas o cara tava nem aí pra me ajudar... Então minhas tropas morriam com muita facilidade... Então tem vezes que eu... Quando era esse mapa, eu já abandonava porque eu realmente odeio esse mapa, né? É lógico que se eu jogar com a Zagara assim, eu consigo fazer tranquilamente... Mas com o Menski é o O, né? É um dos piores mapas pra se jogar... Mas vamos lá... Eu estou fazendo o mesmo padrão de sempre... Fazer o... Todas as construções disponíveis... Eu fiz aqui a artilharia, mas pra... Soltar uma... Um monte de tiros, assim... Bem na entrada, né? Da... Da minha base... E é lógico que também... Essa artilharia, ele não vai chegar até a base inimiga... Então também não vai ser assim de... De tanta utilidade na parte ofensiva, tá? Ó, você vê que o campeão, ele tá voltando pra trás, né? Então você tem que ir avançando e matar os soldados inimigos... E não pode deixar ele cair assim no final... Então não é só você... Você tem que ir chamar o seu colega... Então eu tô mandando até uma mensagem pra ele... Pra ele mandar as tropas dele... Vamos ver se ele entende aí... Cadê ele, hein? Nesse meio tempo eu vou evoluindo a minha base... Um armory e que mais? Bom, ele manda as tropas dele e... Vai ver que o campeão, ele tá indo mais pra... Mais pra frente, vai avançando pra frente, né? Aí deixa eu usar o especial dos Zergs, dos Zerglings... Conforme mais energia você tem... A partir desse level 10... Vamos supor, com 25 de energia, ele vai soltar somente Zerglings... Aí acho que do... A partir dos 50... É lógico, ele vai consumir os 50 de energia, né? Então a partir dos 50 já começa a vir os... Hidralisks e Mutalisk, tá? E no 100, ele vai começar a disponibilizar os Ultralisks... Então... É um especial, assim, bem... Bem poderoso... E aqui são um dos bosses, né? Que aparecem pra atrapalhar... No desenvolvimento da fase, né? E vocês viram que todas as minhas tropas, eles foram aniquiladas... Então... Nessa fase, assim, é bem... É bem complicado... E deixa eu fazer aqui a minha expansão pra poder... Ter mais... Minerais disponíveis e... Desenvolver o meu... As minhas tropas... Aproveita pra fazer mais uma refinaria... Pra... Ter mais bombas nucleares... Nosso inimigo deseja destruir tudo que nós construímos... Então... O ruim do Manski... É que ele também... Ele depende muito do gás... E vocês sabem que... A coleta de gás... Ele tem, assim, uma... Proporção até que... Limitada, né? De coleta... E também você não consegue ter as tropas... Fortes, né? As tropas reais... Ou tropas de elite... E nesse meio tempo, assim... Vêm vários ataques... Então... Você não consegue, assim... Desenvolver muito... Você perde muito rápido as suas tropas... Ai, deixa eu soltar um... Ih, caramba... Esse nuclear também... É bem ruim porque... Ele demora pra cair, né? Então... Acaba errando... Viu... As minhas tropas aqui... Ficaram... Morreram todos... É... É uma bosta... Estou soltando a artilharia no meio... Mas esse aqui... Também... Não veio nada, né? Então... Deixa eu usar o especial do bunker... É... Essa artilharia também é tudo... Ele erra o alvo... Então... Não sei... Tem tanta coisa assim... Que... É... Pois é... Eu não gosto do... Sinceramente falando... E os upgrades de arma... Que nem eu comentei também em outros vídeos... Ah... Quando o soldado morre... Você consegue depois... Ah... Coletar novamente, né? Então... Pelo menos não é um investimento jogado fora... E surgiu mais um boss... Nem sei se eu vou conseguir avançar lá porque... Meus soldados... Eles estão bem fracos... Mas vamos lá... E estou... Estou sem nenhum especial nesse meio tempo... Aí você fica muito dependente do seu colega... Senão... Não... Não dá... O cara não vai vir, mano... Porra... Não dá... Não dá... Não dá... Não dá... Não dá... Aí sim, né... Life Flight... Estava enrolando um pouco... Para ele mandar as tropas... Senão... Não fica sobre mim. Nesse daqui vão morrer todos... Olha só, né? Todos os meus soldados morreram, né? Olha que... que sacanagem, né? Então, essas tropas do Manski, eles são muito fracos. São... Eles morrem que nem cocô, mano. Enquanto isso, deixa eu focar aqui na... na expansão, né? Vai fazer Supply, porque também vai ficar enchendo o saco que não tem Supply. We need more Supply Bunkers. Tell the boss. Who is here? It's not another drill. Guess I'm on your list. I'm no traitor. Upgrade? I can sense the Elementals unrest. Slay it before it scurries a way to breed. Uncomplying. Upgrade? Complete. E agora também tá disponível uma missão especial lá embaixo, que é o ponto em amarelo, em que você tem que matar uma unidade aérea, né? Então... É bom você equipar as tropas com os anti-aéreos. We are the higher authority. I'm no traitor. O meu domínio, certo ou errado? O Empires está atrás. Os nossos inimigos estão indo para nós. Estão prontos para defender. E você não pode deixar. Amém. Nós somos o Highlands. Não tem o suficiente. É, nesse meio tempo eu consegui comprar pelo menos um Thor, né? Que pelo menos vai ajudar bastante. Fazer alguns upgrades. E também tem uma unidade aérea que, se vocês verem assim nas minhas tropas. Em que você coloca assim um áudio mais ou menos do Banshee. E as tropas meio que eles ficam animadas, né? Eles ficam mais rápidas ou mais resistentes. Alguma coisa assim. Tem maior velocidade, não sei. Mas é que uma vez que você usa aquilo, aquela nave fica meio travada. Para você poder avançar para frente. Você tem que desativar essa opção e depois ativar novamente. Então, é uma outra coisa que eu também achei bem complicada no Manshee. E deixa eu fazer assim mais bombas atômicas que também são... É, esse upgrade que eu estou fazendo. Que aparece um holograma do Manshee. Eu uso assim poucas vezes, porque assim é muita encheção de saco para utilizar esse... Essa coisa, né? Dessa nave aí grande que vocês estão vendo do Manshee. Que morre assim com tanta facilidade. A opção não tem suficiente. Os forças inimigos estão suportando seus campeões psionicamente. Eles devem ser destruídos. Bom, não deu para fazer o... Uma missão opcional, né? A primeira, porque... O meu companheiro ele não fez. E minhas tropas também estavam fracas. Então, vamos pelo menos tentar fazer a... A segunda. Que é lá embaixo o ponto em amarelo. Então, vamos lá embaixo. Ó, você tem que desviar deles, ó. Aí ele acaba... Travando, né? As suas tropas. Tem que tirar essas barreiras, senão eles morrem... Na... Na explosão, né? Então, eu perdi assim muitas tropas. E destruímos aqui a parte... A missão opcional. E tá vindo mais ataques, né? É... Complicado. Ai, caramba. Entra no bunker. É... É... Eu dependo muito, assim, do... Do colega, né? Nessa fase. Porque senão não dá. É bem complicado. Não dá para ter tropas boas. Você... Você recebe assim tantos ataques. Tem tanta coisa para fazer que você fica perdido assim no meio, né? É... Afirmativo. Upgrade completo. Ah, preciso comprar mais algumas coisas. Mais... Mais soldados. O que mais? É... Aí, o terceiro Boss. É... 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 Eu não estou usando aquele... Aquele alto-falante, né? Aquele... Aquele outro... Holograma do Manski. Então, por que eu comprei aquela nave gigante? Aquela nave gigante, assim, é bom porque ele tem aquele, o Detector, né? Que é a detecção. Então... Por causa disso que eu estou utilizando. Aí, cês viram que eu soltei, assim, três nuclearna. Mesmo assim o inimigo, ele não morre, né? Então... É, mano. Realmente eu estou bem decepcionado com esse Menski. Tem muita firula e realmente não vi tanta coisa nesse personagem. Eu acho. Nós somos uma maior autoridade. Empires. Prontos para Dustoff. Estão por aqui. Esta é a fronteira de casa agora. Amor envia reenforcimentos para suportar o seu campeão. Prepará-los em combate. Aí vocês poderão ver que... Os heróis eles avançam se tiver ambas as tropas. Comenzando operações. Upgrade. Nós somos uma maior autoridade. Prontos para blunder. Estes rebeldes têm uma posição em frente. Você deve destruir o seu encampamento se eu terminar esta farça. Nós estamos perto da vitória. Seja vigilante. Como ordenado. Despeço. Se você não pode deixar, ame. Eu não posso continuar com eles. Não lhe acima. Muita diferença. Eu não posso est ward contra eles. Estrua-los antes de eu ser perdoado. Já apareceu o ultimo boss, mas é só mandar as tropas lá e matar o restante. Então o jogo está assim praticamente quase terminado. Deixa eu matar aqui o ultimo boss. Soltar um nuclear. Não mata então. Solta mais uma. Soltei duas em seguida e mesmo assim o bicho não morreu. É complicado, é complicado. Aí só amontoar as tropas e... Acho que acabou, não tem mais o que fazer. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e compartilhe. E se inscreva no canal. Para saber dos desenvolvimentos do Minsk. Valeu! Nós somos a maior autoridade. Deixe isso ser uma leção para todos que tentam me desafiar. Comandadores. Eu te abenço. Eu te abenço. Seja comandadores. Eu te abenço. Um abraço. É tão viği mal.